A Kohler está contratando vagas operacionais para homens e mulheres. Venha fazer parte de uma empresa multinacional que, além de oportunidades de crescimento profissional, também oferece vários benefícios, como plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação, transporte e refeição na empresa. Aproveite esta oportunidade. Requisitos. Ensino fundamental completo, disponível para trabalhar em turnos, ser responsável e que trabalhe em equipe. Interessados podem deixar seus currículos nos seguintes pontos de andradas. A Cira, o Aitec ou na portaria da Kohler. Ou, se preferir, envie no e-mail. Quero ser Kohler, arroba Kohler ponto com. Não perca tempo. Vem pra Kohler!